Queridos amigos, webespectadores, com o nosso jornal Rio de Janeiro e com muito amor, muito amor pelo Rio de Janeiro, muito amor pelos meus fãs, pelas minhas amigas webespectadoras. Bom, eu estou recebendo milhares de e-mails de vocês, não estou tendo tempo de responder, mas eu vou responder agora tudo. Bom, com o oferecimento dos alimentos Leda Prato, porque vocês querem saber o que eu tomo e o que eu uso para ter essa beleza maravilhosa, né? Então, pera aí. Hum, muito especial. Mas é muito especial mesmo para ficar assim a saúde, para ficar pele maravilhosa. Todos os dias esse suco, agora o que contém aqui, isso é segredo, os alimentos Leda Prato. Você vai saber, só um minutinho. Bom, então, vamos então falar, né, sobre a beleza, né? Então, deixa eu tirar o óculos. E, então, vou responder todas as perguntas de vocês, minhas queridíssimas amigas. Teve uma webespectadora que ela falou assim, essa mulher toma alguma coisa. É verdade. Eu não tenho rugas no pescoço. Eu não tenho rugas aqui, aqui, né, aquelas famosas rugas de expressões. Não tem. Eu não tenho o rosto fofo. Meu rosto, ele é todo durinho. O que mais que eu não tenho? Eu não tenho pelancas aqui nas pálpebras. Bom, eu estou maquiada e, às vezes, às vezes, eu faço o programa sem maquiagem, porque não há necessidade de fazer maquiagem, devido aos cuidados da minha pele. E com os alimentos, Leda Prado, que você vai conhecer, você vai adquirir, você vai adquirir os alimentos que trazem saúde, os alimentos que trazem beleza.